E aí pessoal, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Esse vídeo é um bônus para você que é fã do nosso canal. Mas como assim um bônus? Quem nos acompanha deve ter assistido uma série com 3 shorts sobre as receitas de paleta do seu rena. E a gravação foi feita com o celular em pé. Como o short precisa ser bem curtinho e teve tanto conteúdo legal que acabou ficando de fora, eu decidi fazer um vídeo completo usando essas imagens. Legal né? E apesar de algumas imagens não estarem 100% perfeitas, eu peço desculpas para vocês por conta disso. Assistam o pessoal até o final e façam em casa e compartilhem com a gente se deu certo, tá bom? Estão preparados? Então vamos nessa. Ô seu rena, o que está rolando aqui hoje? É que hoje está rolando aqui uma carne que eu vou temperar aqui agora para a gente cozinhar. Que carne que é essa daí seu rena? Isso é uma paleta de boi. A carne está cozida, ela é muito boa. Ela não serve para fazer bife, então a carne dela é cozida mesmo. Tem quanto aí? Tem um quilo? Mais né? Um quilo e meio de calço. Eu já tenho uns 3 ou 4 sete de alho. Pronto, não gosto assim, vou quebrar aqui. Agora que vai o temperatório, isso aqui não tem quantidade. É no olho. É no olho e eu coloquei até enxugar esse sal aqui. Deixa eu ver quanto tem aqui. É, foi um tanto bom aqui, deixa eu ver. Deve ter umas 2, 3 colheres de sopa cheia. Não, não tem cheio. Deixa eu ver como é que ficou aí, seu reno. Muito bom. Bom, vamos ver quantas colheres deu. Uma. Vamos colocar aqui. Duas. E meia. Duas e um pouquinho. Contando que tem o alho e o sal. Vamos colocar isso tudo aqui. E aí, eu não esquecer mais nada. Eu tenho que esquecer. Eu tenho que ser quente para que parede. Depois você colocar na panela. Você vai colocar tudo bem na panela. E o coral e... O senhor não vai fazer hoje, né? Não. Fica temperadinha de um dia para o outro, né? Ela fica apurando, né? Esse tempero aí. E amanhã, então, ela vai para a panela. Vamos plantadinho. Vamos lá abrir na geladeira. Obrigado. E aí, eu vou fazer a carne para cada vez. Legal. Até mais! Cheguei uma e vou lá descascar ela arrumar ela voltar, lavar ela bem lavadinha Não chora não, Sr. Renan? Cortando a cebola? Não! Não deixei ela distante de mim Agora vou dar uma lavadinha nela, cortando essa gordura aí Ela já está bem lavadinha que eu aceito a comida é isso que depois de feita ninguém lava mais para comer então tem que cuidar dela fazendo depois dela feita ninguém mais lava ela para comer Eu corto ela aqui Eu não sei se ela vai ficar boa não mas a gente come É brincadeira É brincadeira, né Sr. Renan? Eu aprendi a trabalhar na cozinha dentro de 10 anos de idade dentro de 10 anos de idade que eu aprendi a fazer para mim mesmo comer e tudo que eu faço eu gosto de fazer que serve para mim serve para qualquer um com as minhas coisas é tudo limpinho eu não gosto de sujeira porque depois se você fez ela você só vai comer, você não vai lavar ela mais com as minhas coisas então o dela é aqui, ó É bom na lenha, né Sr. Renan? que ela vai fazendo no comecinho vai bem devagarzinho não precisa ter cuidado muito porque não vai queimar, né? Não, ela não queima Ela vai bem devagar ela não queima ela vai ser um pouco lenta mas não queima Muito bom Queimar o dedo aí, Sr. Renan? Agora eu vou deixar ela aqui esse aqui eu dou 2 quintelas fritar um pouquinho eu vou pegar aqui um cororal ele já está aqui ela já está aqui já está temperadinha aí e a única coisa que falta é só ele Aí vai e joga um coloralzinho na mesma medida do tempero baiano, Sr. Renan? Não isso aqui é mesmo é só para dar uma corzinha nela que ela ficar branca fica um pouco sem graça dá uma corzinha, né? É, isso aqui não... não é tempero é só para dar cor nela que ele não é tempero ele não tem para dar nela é só para corar ela um pouco ela não ficar sem graça ela faz sem sem coloral ela branca ela é sem graça bom, eu acho nos seus outros eu também acho principalmente carne de frango frango sem coloral ah, o frango sem coloral eu já não gosto dele de quase nada eu não quero ele de jeito nenhum porque eu tenho um pouco de preconceito com o frango o frango eu só como aquela ponta da asa é a costela aquele pescoço aquele negócio de peito coxa essas coisas eu não como não é mesmo, Sr. Renan? não, eu não eu só gosto dos pedaços ruins os melhores eu deixo para os ovos não gosto deles não e que hora que você vai pôr esse coloral aí? tem que deixar isso aqui fritar um pouco porque ela já está fervendo já está fritando já deixa eu vir mais de perto aqui ah, começou a borbolhar porque ela é ele é o único que entra e coloca aí dentro e a banha é o senhor mesmo que fez né, Sr. Renan? é, eu mesmo que faço eu compro torcinho eu não gosto de óleo de comprar óleo não ele é meio complicado eu compro torcinho, frito ele e faço o criado foi com isso foi com banho no porco mesmo o tipo de tradição que eu tenho legal e aqui é paciência né esperar um pouquinho começar a ferver mais é, aí tem que ter paciência vamos lá o fogãozinho também um pouco eu acho ele um pouco devagar e esse fogãozinho aí, Sr. Renan? não, esse fogãozinho eu fiz ele aqui eu fiz eu levantei essa arinha aqui que eu sempre queria ter ele aqui é um pouco frio e tem vezes que faz muito frio eu coloco fogo nele aí esquenta isso aqui para aquecer isso aqui aqui é muito frio quando esquenta aqui esquenta demais mas quando faz frio eu acho que eu faço frio demais da contra porque aqui só falta cair giada e cai viu já ouvi falar que caiu alguns anos uns dois anos três anos atrás aqui no sítio não caiu não mas eu nos fiz aí já é o segundo antigo rapaz que morava aí disse que caiu aqui também viu, Sr. Renan? mas nós não morava aqui ainda é, teve um caseiro aqui que falou que uma vez caiu e isso é uma coisa que a gente confirma com ele que foi verdade mesmo que a gente topou as bananeiras e dizer toda queimada, toda queimada do gelo queimou até as iuca que não queima de jeito com nada na vida iuca não importa com nada, né, Sr. Renan? ela não importa com nada e ela chegou a queimar que foi uma coisa meio meio complicado e aqui a gente tem que ver sempre está prevenido para isso porque o que vem sempre retorna é ela está fervendo aqui mas não está no ponto de colocar o colorau, colocar a carne aí ainda está fervendo muito pouco aí só aumentar o fogo ou não só prender aqui para ele dar mais lavareda isso aqui é uma coisa a gente quer fazer e faz eu vou tampar ali atrás mais para ela ficar sempre aqui na frente e agora eu vou acrescentar o colorau nela aqui que ela já está bem fervendo aí como você está vendo aí o colorau tem a medida uma colher desse negócio aí um colherão, né, Sra. Essa colher é uma colher grande danada é, ela é muito grande olha cor bonita olha o tipo que ela vai ficar fica esse tipo aí aqui tem a cebola ela já está bem passada aí, olha agora agora nós vamos colocar a carne é o único tempero dela é isso aí solta mais um tanto agora nós vamos pegar a carne aqui dá uma lavada na mão, né, Sra. E olha aí, gente, a comida do rossaliano é essa aqui é comida forte, sem agrotópolis, sem nada e é feita aqui por eles mesmo aqui não tem, não é nem restaurante, não é nem nada aqui em casa mesmo a gente faz isso aqui essa aqui é uma comida saudia que a gente faz e aqui não tem agrotópolis nenhum aqui a gente lembra que faz o tempero e faz a comida e é como eu falo o tempero eu gosto de fazer, eu não gosto desse tempero que eles compram feito não então eu gosto de fazer ele pisar alho comprar o tempero baiano pisar ele junto e colocar aí essa ali está meio traindo aqui tá mais devagar, não é, Sra. é muito devagar, era para estar mais alho você jogou foi uma aguinha aí É, eu joguei uma aguinha aqui para despertar ela aqui mais. Agora eu vou pegar uma tampa, tampar ela. Vamos topar a panela aqui, modelo de uma abafada melhor aqui, isso aqui é coisa para ficar muito gostosa aqui, nós tampamos ela um instante aí, depois a gente vai só tirar a tampa para recuperar, porque tem muito pouca água, isso é só para dar uma bacana. Quanto tempo fica mais ou menos, senhor Renan, eu vou deixar ela aí talvez uns oito a dez minutos aí, oito a dez minutos e depois eu vou destampar, porque ela já está sem água, eu vou colocar água de novo e tampar ela por uns 20 minutos e já está pronto. Aí pegou uma pressãozinha, né, senhor Renan? É, pegou a pressão aí e ela está aí. É só esperar um pouquinho, né? Daqui a pouco eu tenho que tirar essa pressão dela, porque ela está aí só para apertar mesmo, só para apertar para curar o sabor dela. Aham. Depois eu vou tirar essa pressão, mexer ela e colocar água para ela já cozinhar. Depois essa outra parte não é fechada na tampa não, senhor Renan? É fechada. Ah, tá. Fecha também? Fecha. Fecha agora e fecha depois de novo? É porque ela aí tem que frever 30 minutos para ela dar a ponta. Uhum. Entendi. Então depois que eu tirei ela daí, ela dava... Se eu mexer ela e colocar água, ela frevei mais 20 minutos. Uhum. Aí ela está prontinha para o consumo. Daqui para ela esfriar um pouco e destampar ela. Mas deixa esfriar um pouquinho, né? É porque aqui se eu tirar a tampa, a tampa estoura. Uhum. Então eu acho que ela aqui está muito boa. E é por isso que eu não gosto de colocar a colher, mas ele ficar preso em dentro. Aham. O perfume dela fica em dentro aí. Aí devagarzinho, né? É. O que é? O que é? É. A dieta aqui até a férias? Vendo que vocês estão lá na brase... É, de modo que está aqui, já come se quiser, mas está dura. Agora vou colocar um pouco de água nela aí. Não é muita, né, seu Renan? Só um pouquinho mesmo. Não, só um pouco mesmo. Aqui ela vai ter o direito de ferver por 20 minutos. É a hora que pegar a pressão, né? É a hora que pegar a pressão. Tem que ferver 20 minutos. Aí ela já está boa para o consumo. Belezinha. Então, daqui 20 minutos nós vamos ver de novo, hein? E se eu fosse vocês, eu vim aqui, que ela não vai estar ruim, não. Tá bom. Eu prestei quantos minutos ela tem que estar aí. Ela está com mais 20 minutos aqui. Ela pode estar seca. Eu vou tirá-la do fogo e deixá-la um tempo aí. Deixá-la um tempo para acabar essa pressão. Mandei eu abrir ela, mandi eu ver como é que está. Mas eu acho que ela já está boa já de a gente comer ela. E está cheirando, hein? Está bem cheirosa. E a pressão dela aqui, vou ver como é que está a carne aqui. Olha aqui, ela já está cozidinha aqui. Olha aqui. Caldo grosso aqui. E como é que o senhor vê se ela está no ponto, seu Renan? O senhor dá uma apertadinha nela assim? Só de olhar, o senhor já sabe. Só pelo olhar dela, eu já sei como é que ela está. Então, as pelaquetas, escorrendo o goleiro dela aqui. O serigrafista quer experimentar a carne? Olha os dedinhos, já está pronto, John. Saiu uma paleta. Calda, como é que ele fica. Muito bom. Vamos fazer um prato agora. É, eu fiz aqui para nós todos aqui. Mas eu não pensei se eu não puder vir. Mas eu agradeço para vocês mandarem o like aí. Porque o negócio aqui está muito bom. Comidinha aqui caseira, aqui. Produzida aqui mesmo no sítio. E já está aqui muito bem, aqui. Eu gostaria que você está aqui para você experimentar a minha comida. É a carne aqui que o mestre fiz. Belezinha. Alô, pessoal. Alô, obrigado. Obrigado por tudo. Mais. E aí E aí E aí Obrigado.